Música Não houve sinais Aconteceu sem aviso O fim chegou para todos Os desesperados lutavam para sobreviver Os desesperados lutavam Seria uma chance de haver paz Mas o desespero e o respeito Raramente andam juntos Era o início de um milênio de conflitos Uma guerra de mil anos Com os maiores guerreiros já vistos neste mundo E o motivo da guerra Se perdia na história Porém Aqui estão eles Ainda buscando um indício de paz Vou ajudá-los a lembrar Eu sou a Polin Eu sou a guerra E aí 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 Muitos anos atrás Os grandes comandantes da legião de ferro Expulsaram os vikings e samurai das terras de Esfeld Nós, cavaleiros Enchíamos o peito de orgulho E ninguém nos desafiava Então Como uma peste A paz se instalou Os comandantes sumiram da história E o povo tornou-se fraco E acomodado Quando os vikings voltaram a invadir A legião de ferro não estava preparada Esfeld mergulhou em caos Porém Os vikings também pareciam fracos Mera sombra do que foram no passado E os samurai estão há anos sem sair do mangue Agora Uma nova força surge em Esfeld A legião pedra negra Cavaleiros de verdade Cavaleiros que ainda entendem A clara diferença entre caça E caçador Viemos para restaurar o mundo Ao seu caminho natural Esta Será uma época De lobos Sou Apolion A comandante da legião pedra negra Naquele ano Enviei um dos meus generais Holden Cross Para punir um traidor Havia um guardião ali Os guardiões Membros De uma ordem antiga Que Desapareceu Os defensores dos fracos Mestres Do uso da montante Há histórias que seus corrigem Mas eles ainda lutam Pelo que é justo Mas poucos Podem participar Da ordem E Ae Fala ai galerinha Tudo beleza com vocês Tudo na paz Da Isco Game Aqui na área Começando aqui O glorioso For Honor Comprei esse jogo Numa promoção Que teve recente Dos joguinhos Da Ubisoft Ou Bugsoft Para os íntimos E resolvi trazer A gameplay do modo História Dele aqui para vocês Essa intro Aquela primeira intro Eu baixei da internet Porque A intro do jogo É bem diferente Aquela segunda Que aparece com as imagens Subindo E emergindo E coisa e tal É muito irada Muito doida Mas eu resolvi colocar As duas intros diferentes E começar aqui O modo história Para vocês Eu vou escolher Essa guardiã Ai Gostei do Do estilo Dela E então Simbora Vamos lá Vamos começar Minha história Começa no dia Em que descobri Que estava servindo O comandante errado Hervis Daubini Defendam a muralha Foi quando conheci A legião Pedra Negra E Holden Cross Vem aqui Daubini Isso não precisa ser assim Afastem eles Da muralha Milord Destruam tudo Destruam tudo Mas eu Sou uma guardiã Eu tinha um trabalho A fazer Preciso continuar Os pedra negra Atacavam pela muralha Leste Mas eu me disse Que você Comecei Promete Estão avançando Sobre nós Como estão Vencendo a gente Estão avançando Sobre nós Espantem eles A gente Tem que recuar Isso vai ser um saco Cada hora adivinhando O ataque bem vivo Tem que acompanhar Sempre certinho Se não No bloqueio No bloqueio Ainda me foda Para ataque fraco Para ataque forte Ataque fraco Não dá mais Ataque fraco Agora ataque fraco Agora ataque fraco No bloqueio Ataque fraco VK Sertando onde Ele vai dar o golpe Vai ser um Saco! Eu tenho que defender e atacar, defender e atacar! Isso me lembra Dark Souls, só que com uma movimentação um pouco menos fluida. Só ficou travado. Os reforços estavam a caminho. Tinha que defender a muralha. Toma cuidado com a estamina. Com a barrinha verde. Alguém deveria ter te treinado melhor. Caiu! Ixi, tem dois agora, hein? Não, se os dois atacarem ao mesmo tempo eu tô ferrada. Ainda bem que não atacaram. Ainda bem que não atacaram. Aí, consegui. Muito travadinho, meu deus. Mas é bonito. E vai até o pátio. Ok. Peguei itens. Pode ser consumível. Pressione dois para usá-lo. O ESC para ver a descrição. Uma madeira. É para talento, né? Defendam esta fortaleza agora! Ovo comendo! Cadê o ovo? Fica atacado! Ovo comendo! Vai! Nossa! Eita! Ou eu peguei com uma coisa ou tenho que pe... Ih rapaz, tem que tomar cuidado aqui ó, tá pedindo pra eu subir, então eu tenho que ir pra escada aqui ó. Ai minha filha, sobe! Que isso, tava onde minha? Defende! Sepa ele! Ai eu posso fazer execução também se eu quiser. Que pau galera! Toma dele! Isso! Patinei legal eles aqui. Continua subindo. Que que é esse aqui? Só que eu tenho que explodir, deixa eu dar uma porrada, veja o que que é. Eu tenho que destruir. Espírito de Tomb Raider destruir geral. Isso aqui o que? Não sei qual que eu comando pra ver. É esse aqui também? Será? Não. Não tô passando na ideia, tá mandando tipo ver, tá vendo? Ou sei lá que que é isso? Bom, deixa eu seguir. Não tô conseguindo mesmo. Vamos subir. Assim que se faz, estão vendo? Falta comendo. Deve ser pra gente ver, sei lá. Tocar alguma coisa? Não tem ainda. Não tem ainda uma especificação pra isso. Não tem ainda uma especificação pra isso. Que é isso? Cuidado inimigo, logo ali! Cuidado inimigo, logo ali! Criado inimigo, logo ali! Vamos perder! Não não! Cuidado, inimigo! E mais Rapaz, estão descendo as flechas ali Opa, é pra cá Primeira vez que eu jogo, fiquei meio perdida O que você vai fazer aí, minha filha? Ixi, me deu muito certo o nosso plano Um novo objetivo de missão, fala Defender o castelo contra os invasores Ok Aquele Arya te acabaria com esta batalha É ruim quando a gente coloca assim, pra ver a varada Pra você combater legal o inimigo, pensa assim Esqueci de defender Tá pra cima, ataque Eu vou na lateral Ih, rapaz, vai ficar batendo o coleguinho Opa, consegui, conta Tá muito estranho esse comando Pare D'Albany D'Albany Apareça pra nós Esses guerreiros não precisam morrer Julgamento por combate Agora mesmo O que? Te enfrentar? Isso não é um julgamento É uma execução Ih, ferrou Ferrou pra nós Tudo bem Se eu recusasse, teria sido um massacre Eita, que eu recusasse Eita, nós Tem que defender Fica esperta Nesse comando de defesa Caraca, é muito tensa Não é fácil Ó, agora dei mole Eu ataquei Ele foi um guardião também No passado Toma Defende Ele é bom Descende, peraí Eu precisava vencer Mas não é por D'Albany Tá quase Errei 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 Ainda estamos à mercê deles. Não aceitarei um cavaleiro da legião Pedra Negra, ser derrotado por um mercenário comum. Como assim me tragou a espada dele, véi? Ajoelhe-se. Eita, vai matar nós, não? Pelo valor em batalha, pela honra em serviço, eu, Holdencross, te promovo. Levante-se, cavaleiro da legião Pedra Negra. Vai, trocou nós de legião, tá bom. Oi, ganhou uma espadona. Não há mais nada aqui. Como assim, véi? Os caras estavam invadindo, fizeram arruaça, mataram um monte e perderam na batalha e ainda saíram periores. Ganhou um guerreiro bom, que é nóis. Foi assim que entrei para a legião Pedra Negra. Olha só. E aí E aí E aí E aí Obrigado.